Então, nós estamos felizes porque estamos celebrando 50 anos do Instituto Laura Vicuna, uma casa de educação que por aqui já passaram várias gerações. Nós estamos firmadas no nosso jeito de educar no sistema preventivo de Dom Bosco, que é razão, religião e amor. E para celebrar esses 50 anos, nós estamos com uma ampla programação, hoje com duas missas celebrativas, uma que já aconteceu 8 horas da manhã e agora uma às 17 horas. Amanhã teremos um momento solene, uma hora cívica, com a presença de todos os segmentos das crianças de educação infantil ao terceiro ano do ensino médico. E no sábado, às 16 horas, nós vamos estar presente com todas as famílias da escola lá no Espaço Alternativo para uma caminhada. E como gesto social dessa caminhada, uma marca desses 50 anos, nós estamos pedindo a colaboração dos pais com um litro de leite para doar para as famílias ribeirinhas da nossa cidade. Muito obrigada!